Eu não posso ter a presunção de um laço tão íntimo assim O nosso Senhor Jesus Cristo Eu tenho a fé que o cristão procura e deve cultivar Naquele que realmente é a luz dos nossos caminhos Quando, logo depois do nascimento de Jesus Houve, existiu uma figura que sempre me impressionou muito Ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do apóstolo São Lucas É a figura de Simeão que viveu talvez mais de 80 anos esperando Jesus Quando ele soube que uma criança tinha sido levada ao templo para ser registrada Ele então foi ao templo verificar E quando ele contemplou os olhos de Jesus Ele então disse Senhor Agora despede em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos viram a salvação Este homem se chamava Simeão E era um grande varão do trinco apostólico E que passou para a vida espiritual Logo depois de fixar os olhos de Jesus Jesus recém-nascido Então eu penso E como teriam sido felizes Aqueles que realmente viram os olhos de Jesus Porque Por mais que eu busque no Evangelho Alguém que tenha visto diretamente os olhos De nosso Senhor Jesus Cristo Recém-nato Eu não encontro ninguém além do grande Simeão Que já numa velhice muito avançada Contemplou os olhos do menino e disse Senhor Despede em paz o teu ser Os olhos já viram a salvação Eu imagino a beleza E a luminosidade dos olhos De nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo recém-nato Iluminando Os nossos caminhos Porque o próprio Simeão Na salvação que ele Que ele pronunciou Ele disse Eis que ele veio Para alumiar os nossos caminhos E a gente nota Que Todas as comunidades Todos os grupos sociais Que se afastam de Jesus Eles como que Entram numa certa Perturbação Parece Parece-nos Mas Este verbo não é bem próprio A gente compreende Que sem Jesus A nossa vida Não tem Significação A significação exata Que deveria ter E nós nos perdemos Nos tresmalhamos Porque estamos Sem aquela bússola Que nos indica o caminho Nunca Dentro do